Semana vocacional e 25 anos de vida religiosa consagrada tem sido motivo de muita alegria para a congregação das irmãs da Divina Providência em Januária. Há 56 anos, as irmãs da Divina Providência têm um importante papel aqui em Januária, na nossa diocese, uma admissão de evangelização. E nessa semana é um momento de muita festividade, de celebração, de alegria, pelos 25 anos de vida religiosa consagrada da irmã Liete. Mas, não somente por esse momento, mas inicia-se também, ou já iniciou, a semana vocacional, com a presença de irmãs de vários lugares e estados. E elas vão se apresentar aqui pra gente. As irmãs estão vindo de onde? Eu sou irmã Maristela, natural de Santa Catarina e venho de Florianópolis. Irmã Rosileia, de Florianópolis, Santa Catarina. Irmã Cida, de Minas Gerais e venho de Salinas. Irmã Ângela, filha de Januária e moro em Montes Claros. Irmã Flávia, do sul de Minas, moro em Montes Claros. Irmã Thaís, venho de Goiânia, Goiás. Tá aí a apresentação das irmãs e falar o objetivo delas aqui, porque tá relacionado também à semana vocacional. Eu vou conversar aqui com a irmã, a Lenice, sobre o objetivo e a proposta dessa semana, que começou no dia 22. Então, no dia 21, na verdade, né, Pablo, as irmãs já iniciaram lá na comunidade São Nossa Senhora Aparecida com o Encontro de Jovens, MEG. E daí elas foram pras comunidades rurais, no sábado, dia 22, dia 23, tiveram aqui na paróquia Nossa Senhora das Dores. Na segunda-feira, elas tiveram, então, em Maria da Cruz, lá na paróquia lá de Imaculada Conceição. E agora a gente continua a nossa programação. Hoje à tarde, a partir das 14 horas, as irmãs estarão visitando as comunidades São Judas, ali próximo ao Caique. Logo mais à noite, às 18 horas, vai ter o texto da Providência. Todos são convidados a estar lá na comunidade São Domingos. E também a celebração da palavra. E às 20 horas, as irmãs estarão na Sagrada Família com o EAC. Vai ter um encontro bem legal lá com elas e todos são convidados também. A partir de quarta-feira, a gente inicia o trido. Então, quarta-feira, o trido começa às 19 horas, aqui na Catedral Nossa Senhora das Dores. Todos são convidados, o tema é vocação. Na quinta-feira, nós teremos uma hora vocacional, com adoração ao Santíssimo, às 18 horas. Também na Catedral, isso na quinta-feira. Logo após, nós teremos missa também. E na sexta-feira, nós teremos o terceiro dia do trido, às 19 horas, também na Catedral. Isso tudo é em preparação aos 25 anos da irmã Eliette, nossa irmã aqui, que celebra o seu Jubileu de Prata. É uma alegria muito grande para todas nós. Sempre que uma irmã faz 25 anos de vida religiosa consagrada, 50 anos, a gente faz toda essa missão em preparação. No sábado, é o grande dia, e nós queremos que toda a comunidade januarense esteja presente conosco, às 19 horas, na Catedral Nossa Senhora das Dores, às 19 horas. O que mais? Eu queria só lembrar também, que eu acabei me esquecendo, mas na sexta-feira também, nós teremos, às 6 horas da manhã, tem uma missa, que já costuma ter na Catedral Nossa Senhora das Dores. E às 7 horas da manhã, as irmãs estarão rezando as laudes, que é uma oração própria da vida religiosa consagrada, os padres, todos rezam. Então, a gente vai estar rezando as laudes, às 7 horas. Todos são convidados e estão lá também conosco. Ok. Muito obrigado, irmã. Irmã Eliette, eu estou vendo já a emoção da senhora em saber desse momento, que se aproxima. E você espera esse momento de alegria compartilhar com toda a comunidade religiosa, nesses dias e principalmente no sábado. Pablo, está sendo uma gratidão mesmo, gratidão a Deus pelo chamado. E eu sou muito feliz. E convido a todos, para sábado, às 19 horas, na Catedral, esteja lá presente comigo, com a minha congregação e todas as pessoas. Porque nós vamos celebrar com alegria, com a minha família, todos. É um momento de graça, de agradecimento a Deus pelo dom da vocação e ser fiel a esses 25 anos. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. E o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Amém. Muito obrigado pela entrevista. A todos vocês o meu agradecimento. E veremos aí na cidade, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Irmãs da Divina Providência Profetas no amor comprometidas Que em nossa engajada convivência Promova no mundo paz e vida Aplausos 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 Obrigado.